DJ Klay, só o Mandelão autenticado, tá ligado? Discretamente nós vai fuder sua piranha Bota de lado a calcinha que eu vou empurrando Bota de lado a calcinha que eu vou empurrando Bota de lado a calcinha que eu vou empurrando Bota de lado a calcinha que eu vou empurrando Discretamente nós vai fuder sua piranha Bota de lado a calcinha que eu vou empurrar na pique Bota de lado a calcinha que eu vou empurrar na pique Bota de lado a calcinha que eu vou empurrar na pique